Muito se fala sobre a indústria 4.0, mas o que é? Vamos entender como tudo começou. Até 1784, o comércio era movimentado com produtos manufaturados em casa, em escala artesanal. Uma grande parte desses produtos manufaturados eram os tecidos produzidos em tear manual. Para ganho de escala, a tecnologia a vapor foi adicionada ao tear manual, mecanizando o processo, proporcionando o surgimento da indústria que motivou a primeira revolução industrial. Em 1870, teve início a segunda revolução industrial, destacando-se a utilização da energia elétrica para acionar linhas de produção. Essa revolução foi marcada pela expansão da produção em série, conceito utilizado na linha de montagem do Ford T. No final da década de 60, o controlador lógico programável, CLP, e a eletrônica foram integrados ao controle das máquinas, tornando-as mais flexíveis, avançando com a utilização de robôs e redes de comunicação nas linhas de produção, o que caracterizou a terceira revolução. A quarta revolução industrial, conhecida como indústria 4.0, começou a ser observada em 2010, devido à demanda de produtos personalizados e o fácil acesso às tecnologias habilitadoras. Rastreabilidade Possibilita obter informações sobre o ciclo de vida do produto, desde a criação até o descarte. Visão artificial Tecnologias ópticas utilizadas em processos de controle de qualidade ou assistência na fabricação. Cloud Computing Utiliza recursos de computação da internet para realizar o armazenamento e o processamento de grandes conjuntos de dados. Cyber Security Medidas físicas e lógicas de segurança usadas para proteger a infraestrutura de ameaças. Big Data e Data Analytics Gera conhecimento e valor a partir de dados de produção e identifica tendências e recomendações para otimizações dos processos. Simulação Criação de uma fábrica no ambiente digital para otimizar a concepção e validação de uma estrutura de produção. Realidade aumentada Fornece informações adaptadas ao contexto, mescladas ao seu campo de visão. IoT Internet of Things Conectividade dos dispositivos no chão de fábrica, diretamente na internet. CPS Cyber Physical System Sistema que combina tecnologias cibernética, mecânica e eletrônica para a melhoria do desempenho de fabricação. Manufatura aditiva Recria cópia tridimensional de peças e protótipos, viabilizando a produção de peças impossíveis em processos convencionais. Robô colaborativo Compartilha de forma segura o espaço de trabalho entre operadores e robôs. Manutenção preditiva Analisa os dados e planeja a manutenção para evitar paradas inesperadas. Com isso, a nova indústria trará benefícios como Ganho de produtividade Manufatura enxuta Personalização em escala sem precedentes Redução de custos Transparência nos negócios Aumento da segurança Redução de erros Economia de energia Conservação ambiental Fim do desperdício E aumento da qualidade de vida Bem-vindo à 4ª Revolução Industrial O futuro da indústria R$ 6ª R$ 6ª Copa Fim douestas R$ 8ª R$ 6ª Obrigado.